Olá gente, na próxima terça-feira, dia 18, às 18 horas, eu vou estar fazendo um debate em Resende. E eu queria convidar você que mora em Resende ou alguma região próxima para participar às 18 horas no debate sobre a realidade brasileira, essa crise atual, política e econômica que atinge o Brasil, o governo Temer e também um pouco desse estado do Rio de Janeiro endividado numa crise tão grande. Vamos pensar junto o que está acontecendo e quais são as alternativas para que a gente possa retomar a democracia. Será um prazer estar em Resende na próxima terça-feira, dia 18, às 18 horas. Espero você lá.